A justiça suspendeu a cobrança extra para despachar as bagagens. Pelas novas regras estabelecidas pela ANAC, a partir de hoje, as empresas aéreas poderiam cobrar uma taxa dos passageiros. Quem tem mais informações é o repórter Luan Wozniak, que está ao vivo no aeroporto de Joinville. Luan, muito bom dia para você. Qual foi a justificativa da justiça para barrar essa cobrança? Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos. Tudo começou com um pedido de anulação feito pelo Ministério Público de São Paulo na quinta-feira da semana passada. Segundo o órgão, essas novas regras contrariam o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, além de ferir a Constituição ao promover perda de direitos adquiridos pelos consumidores. Nessa segunda-feira, o juiz José Henrique Precedeno acatou o pedido e afirmou que essas novas regras atingem diretamente o consumidor e, além disso, podem ocorrer abusos econômicos por parte das companhias aéreas. Pela medida aprovada pela ANAC, o passageiro passaria a pagar à parte por bagagens despachadas, tanto em voos nacionais quanto internacionais. Atualmente, ele só paga uma taxa extra caso exceder o limite de 23 kg para voos nacionais em bagagens ou de duas unidades de 32 kg para voos internacionais. A decisão, no entanto, só vale para a questão de bagagens despachadas. Outros pontos, como o respeito de informações e o cancelamento de voos, seguem mantidas. Outro ponto abordado nessa medida proposta pela ANAC é o aumento da bagagem de mão, de 5 para 10 kg. Na prática, isso permitiria que as próprias empresas aéreas criassem suas medidas para o despacho de bagagens. Por enquanto, esse trâmite continua na justiça e o consumidor, é claro, aguarda por uma decisão. De Joinville, Luan Vozniak, para o SC Noir.